Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Vale, um aviso dos acionistas de Aurem Energia, um comunicado ao mercado de Petrobras, um comunicado ao mercado de Banco do Brasil, um comunicado ao mercado de Transmissão Paulista, um comunicado ao mercado de Bradesco, definição finalmente aqui das demais informações que faltavam a respeito da bonificação anual, e um aviso dos acionistas de Taesa. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, vestidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E começando aqui por Vale, ela já divulgou aqui a sua agenda de resultados do primeiro trimestre de 2022. E a divulgação da prévia operacional ali vai ocorrer no dia 19 de abril, em que ela vai divulgar os dados da sua produção e vendas nesse período, e depois ela vai divulgar no dia 27 de abril, quarta-feira, após o fechamento do mercado, os resultados do primeiro trimestre de 2022. Prosseguindo aqui em relação à Aurem Energia, a antiga CESP, ela traz ali um aviso dos acionistas a respeito do leilão das ações ordinárias da companhia referentes às frações, tá? Então o que ela informou aqui? Ela vem informar que, no âmbito da sua incorporação, que foi aprovada ali em Assembleia Geral Extraordinária no dia 15 de fevereiro e efetivada no dia 25 de março, as frações remanescentes das ações ordinárias da companhia, atribuídas aos então acionistas da CESP, em substituição às ações incorporadas da CESP, foram identificadas e agrupadas ali pela companhia em números inteiros, resultando em 22.739 ações. Então pegaram-se todas as frações e agruparam e conseguiram aqui apurar 22.739 ações, as quais serão vendidas em leilão a ser realizado na B3 no dia 11 de abril de 2022, às 16h55, durante o call de fechamento do pregão daquela data. Após esse leilão, se ainda restarem ações remanescentes, elas serão vendidas em leilão a ser realizado nos dias subsequentes, durante o call de fechamento de cada data ali que for ocorrendo dia após dia. O resultado final do leilão ou leilões, após a venda da totalidade das ações e também da sua liquidação financeira, será disponibilizado aos titulares das frações, você aí dono de CESP e agora a Auron, na proporção das respectivas frações, tá bom? E a companhia lembra aqui que conforme estabelecido ali no seu protocolo e justificação, as frações das ações preferenciais compulsoriamente resgatáveis que foram atribuídas aos então acionistas da CESP na afetivação da incorporação, essas foram canceladas. E aí será entregue aos acionistas o montante proporcional relativo ao valor pago a título de resgate das ações preferenciais. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela publicou um comunicado ao mercado se manifestando a respeito das notícias divulgadas na imprensa acerca do processo de desinvestimento na Braskem. Então em relação a essas notícias, a Petrobras reafirma que sua participação na Braskem faz parte ali da carteira de ativos à venda da companhia, conforme plano estratégico 2022-2026. E aí a Petrobras informa que não está conduzindo no momento nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado. Então não há nada concreto ainda, nenhuma negociação, seja preliminar ou já definitiva, para venda para algum terceiro aí que queira a participação da Petrobras na Braskem. Mas a venda da Braskem está ali no plano estratégico da companhia. Lembrando que a companhia, em apenas um dia, obteve R$ 22 bilhões de valor de mercado, acabou subindo e puxando a Ibovespa, após o alívio com os novos nomes para a estatal, finalmente resolvendo esse problema da indicação dos nomes para o comando da estatal. E por isso, a Ibovespa subiu 0,7% e você vê aqui que a Petrobras subiu 5% sozinha, puxando a Ibovespa inteiro. Você vê aqui que a maioria das ações tiveram queda, ainda assim a Petrobras sozinha fez o índice subir, afinal ela tem uma participação de mais de 10% no Ibovespa. Prosseguindo aqui, em relação ao Banco do Brasil, um comunicado ao mercado, em que o banco ali comunica que o Conselho de Administração da companhia, em reunião do dia 7 de abril de 2022, elegeu o Sr. Paulo Eduardo da Silva Guimarães para o cargo de Diretor de Estratégia e Organização, com posse para o dia 2 de maio de 2022. E essa eleição ocorreu, conforme já divulgado em comunicado ao mercado, dia 4 de abril, porque houve a renúncia do Sr. Mávio Mello Freitas, desse cargo de Diretor de Estratégia e Organização, pois ele foi indicado para ser Diretor Vice-Presidente no Banco Patagônia. E por isso foi indicado o Sr. Paulo Eduardo da Silva Guimarães e o Conselho de Administração aprovou essa indicação. Prosseguindo aqui, em relação à ISACETEP, outra admissão paulista, um comunicado ao mercado, em que ela vem informar ali, ao mercado em geral, que em reunião realizada no dia 5 de abril de 2022, o seu Conselho de Administração aprovou a realização da 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, ou seja, são debêntures que você não pode converter em ações, existem algumas que você pode converter em ações lá no resgate do título. Da espécie quirografária, o que é isso, Luan, quirografária, que nomeio difícil? Isso aqui significa apenas que não há nenhuma preferência, ou seja, não há nenhum privilégio nesse título em relação aos demais credores da companhia. Quirografária significa crédito comum, lembre assim na sua cabeça, porque existem algumas garantias, por exemplo, garantia real, real significa imóvel, leia-se imóvel, tá? Que se tiver escrito isso no título, vai ter algum imóvel específico dado em garantia, garantindo aquele título, o pagamento daquele título. Quirografário significa que apenas a empresa está garantindo o pagamento do crédito. Em até duas séries, tá? Da companhia, endividamento aí, assim como também ocorreu recentemente com a Taesa, essas debêntures serão objetos de distribuição pública, com esforços restritos de colocação, lembrando que debêntures são títulos de renda fixa emitidos por companhias de capital aberto justamente para financiar seus projetos, com juros periódicos ali previstos no título. Assim como existe o CDB para financiar as instituições financeiras, existem as debêntures para financiar as companhias de bolsa. Lembrando que esforços restritos de colocação, ou oferta restrita, é que ela coloca ali determinadas restrições, como, por exemplo, colocar ali que até 75 investidores podem adquirir o título, onde 50 deles realmente podem investir de fato, tá? São restrições ali previstas na debênture. E serão emitidas 700 mil debêntures com valor unitário nominal de R$ 1.000 cada, totalizando, então, 700 milhões de reais em debêntures, sendo o vencimento da primeira série de 7 anos contados da data da emissão, vencendo-se, portanto, no dia 15 de abril de 2029, e da segunda série, em 10 anos, portanto, vencimento 15 de abril de 2032. Os juros que serão pagos aos investidores corresponderá à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI, que é o depósito interfinanceiro de um dia. Daí vem o CDI, posso fazer um vídeo mais específico sobre isso, a crescida ali de um spread de 1,55%. Não é lá uma grande remuneração, mas, considerando o rating da companhia, acaba sendo um investimento seguro quem pensa em renda fixa. Em relação à segunda série, como tem um vencimento mais longo, o juro acaba sendo superior. Vai ser um acréscimo, um spread de 1,55 mais um spread, de 1,75%. Esse comunicado aqui ainda não constitui oferta, isso ainda vai ser publicado pela companhia, foi apenas a aprovação e condições prévias. E, diferentemente da Taísa, a transição paulista não está em um nível de alavancagem financeira tão preocupante. Você percebe aqui que a relação de dívida líquida sobre o EBITDA está abaixo de duas vezes, aqui o EBITDA, significando que, em aproximadamente dois anos, o que a companhia está produzindo de EBITDA, ela consegue quitar a sua dívida, sendo que ela está com uma disponibilidade de caixa bem superior à da Taísa, de mais de 1 bilhão de reais. Quanto a Taísa, tem ali mais ou menos 300 milhões no momento, e, ainda assim, a Taísa se endividou em mais de 1 bilhão de reais, enquanto aqui essas debêntures são de 700 milhões de reais. Prosseguindo aqui em relação ao Bradesco, um comunicado ao mercado de que, finalmente, o Banco Central, que tem que autorizar a operação de aumento de capital social do banco, aprovou a bonificação do Bradesco de 10% referente ao ano de 2022, a qual já tinha sido deliberada em Assembleia Geral Extraordinária no dia 10 de março de 2022. E aqui, então, foi finalmente definida a Datacom. Como eu já havia explicado em outros vídeos e até nos comentários de vídeos, a Datacom seria justamente em abril. Então, serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros do banco, ou seja, que sejam efetivos donos das ações do banco, no dia 18 de abril, Datacom. Dia 19 de abril, as ações passarão a ser negociadas ex-bonificação, de modo que esses 10% serão retirados do valor das ações no mercado, e aí você vai ver ali uma pequena queda. Mas não necessariamente essa queda pode durar muito tempo, afinal, o mercado pode eventualmente fazer com que as ações recuperem o seu patamar. Isso não é garantia de nada, só estou supondo aqui que às vezes isso acaba acontecendo. A bonificação vai acabar ocorrendo ali, ou seja, você vai receber os 10% de ações novas no dia 22 de abril, bem rapidinho, ficando ali disponíveis se você quiser vender, por exemplo, 25 de abril, tá? 25 de abril, decora essa data aqui, anota em algum lugar se você quiser. Lembrando que o custo unitário da bonificação por cada ação bonificada é de 4,12 para fins de imposto de renda e preço médio. Eu tenho vídeos detalhados sobre bonificações de Bradesco aqui no canal, dois vídeos inclusive. E aí, as ações que compõem o capital social participarão em igualdade de condições a partir do dia 18 de abril de 2022 dos JCP próprios mensais e eventualmente complementares que a companhia ali aprovar e declarar. Lembrando que o Banco Bradesco paga mensalmente o JCP, de modo que a partir do dia 18 de abril você já vai ter direito aos novos JCPs ali que incidirem sobre as novas ações bonificadas. Muito legal, comprei uma pequena posição em Bradesco e vou aí acumulando aos poucos, sem pressa nenhuma. Minha exposição em banco já está bem agressiva, por isso eu fui bem com calma. Hoje, meu foco é o setor de energia elétrica. Prosseguindo aqui em relação à Thaísa, ela trouxe um aviso aos debenturistas referente ao pagamento de juros e amortização da nona emissão de debêntures da Thaísa. Essa é a nona emissão. São debêntures também simples, não conversíveis em ações, da espécie criografária. Simples é porque tem outras espécies de debêntures, como as incentivadas, que são vinculadas a algum projeto empresarial, as quais foram emitidas dia 9 de abril de 2020. E aí ela vai realizar o pagamento de amortização no dia 8 de abril, justamente a data da publicação desse vídeo. Um valor total de 476 milhões de reais. Então, aqui exemplifica todo esse pagamento. O título é TAEE19, é o código aqui do ativo da debênture. Valor unitário, mil reais, igual ali as debêntures emitidas pela transmissão paulista. E os juros são de 59,2. Então, a pessoa investe mil reais e recebe num pagamento 59,2. Esse aqui é o cupom que você recebe. E a partir dele, você consegue calcular a sua duration, que é quanto tempo demora, conforme o cupom, conforme os juros que aquele título vai te remunerar, para que todo o capital investido, mil reais por debênture, volte para o investidor. Então, aqui que você percebe a amortização. Então, em resumo, ela vai pagar isso aqui de juros, que é a remuneração efetiva, e isso aqui de amortização, ou seja, resgate do título. 450 milhões de reais de resgate, 26 milhões de juros pagos aos debênturistas. Muito bom, porque a companhia precisa se desalavancar também um pouquinho, amortizar essa sua dívida, porque, de fato, agora, o momento tem que ser de cautela, afinal, a taxa de juros está bem alta, o IPCA está bem alto, e as debêntures da companhia, que foram recentemente emitidas, estão vinculadas ao IPCA. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você vai receber essas bonificações de Bradesco? Ainda dá para participar, tá? Mas não é recomendável, porque provavelmente as ações já subiram, ou subirão por conta disso aqui. Uma estratégia que talvez poderia ser possível, mas também não é garantia de nada, é comprar as ações do Bradesco, após a data X bonificações, onde vai haver ali o desconto. Mas, de novo, não necessariamente essa queda vai durar por muito tempo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, e que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Tchau.